Boa tarde a todos, me chamo Amanda Doria De Sante, sou aluna de Engenharia de Materiais e Manufatura na USP São Carlos e vou fazer uma breve apresentação do meu projeto de iniciação científica que foi orientado pela professora doutora Vera Lúcia Arantes e leva o nome de caracterização térmica de compósitos alumínio e zircônia com adição de hidróxido de alumínio empregado como agente porogênico. Antes de entrarmos no assunto da pesquisa em si, é muito importante a gente pontuar o problema de pesquisa, ou seja, o porquê da pesquisa ter sido desenvolvida. Nos últimos anos, o interesse em cerâmicas com gradiente funcional tem crescido absurdamente. Em vista disso, muitos estudos têm sido realizados para a melhoria da caracterização térmica das cerâmicas com a inclusão de agentes porogênicos, ou seja, agentes que criam poros na cerâmica. E é por meio do problema de pesquisa que nasce o principal objetivo do meu projeto de iniciação científica, que é estudar o comportamento térmico do compósito de alumínio com diferentes adições de hidróxido de alumínio que vai servir como agente porogênico. Para a realização do meu projeto de iniciação científica, o método foi dividido em cinco etapas. Na primeira etapa, eu fiz a obtenção da gramagem de hidróxido de alumínio por meio de um cálculo simples de densidade, uma vez que eu selecionei as porcentagens de 30%, 40% e 50% em volume de hidróxido de alumínio para 50 gramas de alumínio. Na segunda etapa, todas as amostras foram levadas ao moinho, acrescidas de álcool isopropílico e bolas de alumínio para a completa homogenização das amostras. Na etapa 3, depois de retirado do moinho, as amostras foram levadas ao forno para a secagem e assim se transformando em pó. E na etapa 4, esse pó foi peneirado e prensado unicialmente na prensa hidráulica. E na última etapa, que é a etapa final, foi realizado o ensaio de dilatometria em todas as amostras. Por meio dos resultados dos ensaios de dilatometria, foi possível construir alguns gráficos, como o gráfico de retração e o gráfico de energia de ativação, na qual é possível a gente observar algumas características térmicas da alumina porosa. E tendo isso em vista, como a característica térmica da alumina nesse ensaio de dilatometria foi melhor do que ela verde, ou seja, dela pura, a gente pode destacar que a adição desse hidróxido de alumínio na composição dessa alumina foi de vantagem, ou seja, ela obteve bons resultados, atingimos o objetivo do nosso trabalho. E ela melhorando essa alumina, melhorando a característica térmica dela, e assim produzindo um gradiente funcional. Muito obrigada a todos e até mais!